A minha inspiração foi os meus tios, que é o meu pai, é o B-Boy Maluquinho, e o meu tio, o B-Boy Fera, que estão na ativa, que também fazem parte dos meus tios de Belém, e estão na ativa até hoje, que foram os fundadores do Break, e estão na ativa até hoje, em campeonatos, batalhando, e foram os que são dos meus professores, e não só como antigamente, como hoje em dia também, são minhas inspirações principais nessa modalidade de Break. O meu apoio principal foi minha família, sempre minha família, não só o meu tio como meu pai, mas minha mãe, tio, tias, namorado, então foram uma das pessoas que sempre estavam lá do lado do lado, se você gosta, você quer isso com a sua vida, então é isso que a gente vai estar aqui te apoiando, a gente sempre está aqui, então o meu suporte, o meu tudo, foi a família. Eu sou uma paraense menina, que tive a oportunidade de sair da cidade de Natal, de sair de onde eu moro no meu mundo, para um lugar totalmente diferente, pessoas totalmente diferentes, com uma visão muito grande, que eu tive do Break, a partir desse momento que eu fui convidada para participar desse campeonato, que foi na França, no Mandi, e foi muito importante na minha trajetória, porque eu tive uma experiência grande, conheci pessoas novas, tive uma visão diferente, e eu vi que eu tenho um potencial muito grande de estar ali, se eu conseguir estar ali, é porque eu posso ser capaz de coisas muito maiores. Mudou muita coisa de lá para cá, né, inclusive, antigamente era muito discriminado o hip hop no Pará, né, então a gente passou várias barreiras, várias barreiras de muita gente, realmente, né, da família minha, não tive o apoio que a gente está tendo hoje, né, então passamos muita dificuldade naquela época. E a mudança de lá para cá foi incrível, né, impressionante, porque hoje a modalidade hip hop é olímpica, né, e hoje a sociedade vem de outro modo, né, o hip hop. Nós estamos fazendo o hip hop da paz, hip hop da família, né, a gente está preparando atletas, né, e existe também o meu irmão, o Fera, também o Marcos Ninja, que também lhe dá um apoio também no nosso treino, no nosso atleta Nívia, né, e a gente está nessa luta, né, porque a gente tem sempre que tirar nossos adolescentes das drogas, ensinar o caminho certo através da dança hip hop. Olha, eu me sinto realizado, meu sonho, né, porque antes, como ela falou, ela se inspirava na gente, né, e se inspira ainda até hoje, mas eu acho assim que eu me inspiro mais nela, né, hoje eu me inspiro nela, né, como atleta, como a menina como ela é hoje, uma filha que ela é hoje, né, que eu falo, filha, eu falo várias, sempre eu pergunto isso pra ela, é isso que você quer dançar, mas lembre que a dança é um esporte, você não tem que parar a sua vida, estudo, né, você não pode misturar no esporte. Estudo é primeiro lugar, o esporte é em segundo, né, porque é o estudo que você vai ter um futuro, faculdade, é isso que eu ensino pra minha filha e aonde eu passo eu ensino isso, né. Bom, o significado da Lívia ter representado não somente Belém do Pará, como o Brasil, a França, semana passada, que veio trazer a medalha de prata pra ela nos Jogos Estudantis, da cultura hip-hop mundial, foi muito importante não só pra nossa família, como também pra toda a juventude do estado do Pará. E agora que a modalidade Breaking veio a ser Olímpico, ou seja, vai ter mais respeito, estamos buscando cada vez mais patrocínio, vai pintar em nome dos lugares pra galera poder treinar, lugares mais adequados, porque os movimentos são perigosos, tem que ter técnica, alongamento, tudo uma prática com aquela malícia de não se machucar, aquele lance todo de ter preparo físico, é isso tudo em volta. Então pra nós é maravilhoso. E ela é a única brasileira a ganhar uma medalha de prata na modalidade Breaking, da cultura hip-hop. A gente teve uma oportunidade de ter um contato com o Conselho Nacional de Dança Desportiva, e a gente foi falando que já tinha uma atleta se desenvolvendo no estilo de Belém Breaking, e a partir desse momento eles pediram vídeos pra nós. E esses vídeos foram fundamentais para que a Confederação Brasileira de Esportes Estudantis pudesse dar essa oportunidade pra Lívia. E assim a gente foi fazer toda a questão dos trâmites, pra que ela pudesse ter essa oportunidade via a CNDD. Fico muito feliz porque é como se fosse uma filha também pra mim, o sucesso dela, a felicidade dela também é minha, então a gente tem buscado justamente todos os contatos possíveis, seja TV, jornal e tudo, pra que ela possa mesmo mostrar esse potencial do paraense, né? Onde que dentro da Dança Breaking existe essa oportunidade para crianças, jovens e adultos, eles poderem ter justamente essa questão de se profissionalizar. E serem futuros professores de educação física, eles poderem ser pessoas assim que vão ser essa continuação, esses agentes multiplicadores assim como a gente foi, né? A gente já veio de uma luta aí de 30 anos de arte e educação em projetos, e justamente a nossa missão é formar esses atletas, né? Porque tem toda uma parte técnica, tem a parte do treinamento, tem a parte dos contatos, tem a parte justamente das oportunidades. E quando aparece isso, a gente diz, olha, tem um atleta se desenvolvendo, é aquele ali. Nós podemos ser considerados os olheiros do mundo lá fora, de mandar os vídeos de quem está aqui no Pará, para que essas pessoas possam ter a oportunidade de representar o Pará e o Brasil lá fora no mundo, né? Como a Lívia foi.